A polícia, por ali. Irmã Fu! Irmã Fu! Abra a porta! A polícia veio prender alguém? Alguns membros da nossa igreja também foram levados. Que sorte não estar em casa! Foi por pouco. Com certeza foi proteção do Senhor. Irmã Cheng, e quanto à sua igreja? Três diáconos da nossa igreja Aiguã foram capturados. E alguns irmãos e irmãs proeminentes também. É. Mais de vinte irmãos e irmãs da nossa igreja de Cheng também foram presos. E o nosso local também foi invadido. Aconteceu o mesmo com a nossa igreja Cheng Cheng. Eu tive sorte de ter escapado. Ainda não sei quantos irmãos e irmãs foram capturados. Esses policiais são verdadeiros bandidos. Eles não respeitam a lei. É, bandidos. Com certeza. Sim. Graças ao aviso do irmão Yen, vários diáconos da nossa igreja Xinming conseguiram se esconder. Graças ao Senhor! Mas alguns irmãos e irmãs não foram avisados a tempo e eles foram presos. Ah… Vários locais de reuniões foram invadidos. Os guardas reviraram todas as casas e acabaram levando tudo de valor. Ah, eles não passam de ladrões. É. O Partido Comunista Chinês captura e persegue os cristãos. Estamos tendo esses problemas nos últimos anos. É. É. O nosso coração está se partindo. Está mesmo. Com certeza. É, está mesmo. Quem é? Quem é? Sou eu. Ah, é o irmão Li. Ah, é o irmão Li. Você chegou. Graças ao Senhor. Sente-se. E o Elder Wong? Ele foi preso. Preso? Preso? Por favor, conte. Conte. Ontem à noite, a polícia armada chegou ao nosso vilarejo. Fortemente armados foram direto à casa do Elder Wong. Como demônios, invadiram a casa e levaram as pessoas. Eles são os monstros. Eles sempre foram assim. É. Tentei avisar os irmãos e as irmãs, mas foi tarde demais. Só consegui me esconder. Só hoje de manhã eu soube que mais de trinta irmãos e irmãs tinham sido capturados. O ataque foi semelhante ao da última vez. Foi coordenado pela polícia e o exército. É verdade. O Partido Comunista Chinês prende os crentes no meio da noite. É impossível nos defender deles. É. Nós temos que nos defender. Eles pegam os cristãos à noite por medo de serem vistos e provocar a ira do povo. O Partido Comunista Chinês é muito astuto. É. Eles são diabólicos. As prisões e a perseguição dos cristãos pioraram após Xi Jinping assumir o poder. Ele também é um demônio. Com certeza. O Partido Comunista Chinês quer banir as igrejas domésticas por completo. É muita maldade. Com certeza. As prisões e a perseguição dos cristãos em igrejas domésticas está cada vez mais ultrajante. O Partido será sempre um demônio contra Deus. Não importa quem esteja no poder. É. São todos iguais. São todos inimigos de Deus. Parece que juraram nunca desistir de destruir a igreja. Eu acho impossível nos reunirmos. Sem reuniões? Isso está certo. Será? Cremos no Senhor há muitos anos. E somos um povo renomado. Se nos capturarem, vão nos torturar até a morte. Eu tenho medo todo dia. Crer no Senhor é bom, mas… Mas por que eu vivo como um ladrão? É um horror. Quando isso vai acabar, acho melhor nos escondermos por um tempo e não nos reunir. Isso está de acordo com a vontade Dele? De jeito nenhum. O Senhor Jesus disse há muito tempo, ser de prudentes como as serpentes e simples como as pumbas. Isso é sabedoria. Não é a covardia. Eu acho que a perseguição do Partido aos cristãos, ela não vai parar nunca. Só vai piorar cada vez mais. É. É que na China, crer no Senhor exige muita sabedoria. Também acho que nos escondermos por um tempo está de acordo com a vontade do Senhor. Ele está certo. Eu creio serão todos condenados a anos de prisão se não assinarem uma carta de retratação e forem como Judas. Aquelas prisões são o mesmo inferno. Não sabemos se eles sairão de lá vivos. É mesmo. Isso é terrível. Irmãos e irmãs, a vontade de Deus está nessas perseguições e tribulações que sofremos. Nós, crentes em Deus, devemos suportar o sofrimento. Com a prisão e a perseguição arbitrárias do PCC, Deus está testando e revelando a fé verdadeira às pessoas. Sim. Assim, quando há perseguição e tribulações, nós devemos ser cuidadosos e sábios, mas jamais temer. Deus é Todo-Poderoso. A vida de todos nós está nas mãos de Deus. Com certeza. Apesar de vivermos sob o domínio de Satanás, sem a permissão de Deus, Satanás não ousará tirar a nossa vida. Exatamente. É mesmo. Se nos escondermos porque tememos ser presos ou capturados, se hesitarmos por temermos morrer e servir ao Senhor, como poderemos testificar por Ele? É verdade. Assim seremos expostos e eliminados por nossas provações. Verdade. Os covardes e medrosos não são dignos do reino de Deus. Amém. E, portanto, quanto mais o PCC nos perseguir, mais devemos ter fé no Senhor, ser leais a Ele. Amém. E cuidar bem dos irmãos e das irmãs. Só assim teremos um testemunho verdadeiro. É verdade. Sim. E seremos levados ao reino dos céus quando o Senhor descer com as nuvens. Amém. Graças ao Senhor. E quando isso acontecer, as perseguições e as tribulações terão fé. É verdade. Tenho razão. Graças a Deus. Assim como o Senhor Jesus disse, então, verão vir o Filho do homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Graças a Deus. Como eu agora, o Senhor é seu. Sem dúvida elas se cumprirão. Sim. Nesse ambiente ruim, é inevitável que os irmãos e as irmãs sintam medo e fraqueza no coração. O mais importante agora é pensarmos em como apoiar nossos irmãos e irmãs. E precisa ser com urgência. É sim. Levar todos a orarem mais e lerem mais a Bíblia, para que todos compreendam a vontade do Senhor. Isso mesmo. Assim ficaremos firmes e prestaremos testemunho do Senhor por meio das tribulações. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Exatamente. Essas palavras certamente se moverão… Irmã Huo, sofrendo repressão e perseguição do PCC, como estão nossos irmãos e irmãs? Estão fracos e com sentimentos negativos. Ao vê-los desse jeito, até eu… Não importam a fraqueza e os sentimentos negativos. Como colaboradores, nós devemos nos fortalecer e fazer a vontade do Senhor. Isso mesmo. Só depois poderemos apoiar melhor nossos irmãos e irmãs. Sim. Irmã Huo, para ser honesta, diante dessa perseguição e da repressão do PCC, teríamos desabado se não tivéssemos orado ao Senhor. Nós ainda não nos recuperamos disso. Irmã, o que você diz é a pura verdade. Eu supero as perseguições e prisões do partido através de minhas orações ao Senhor. Sim, graças ao Senhor. Foi muito difícil permanecer firme sem as palavras do Senhor e sem todas as Suas promessas. Sim. Todos superamos até agora porque confiamos no Senhor. Irmã Huo, estou em um dilema e quero que me diga algo a respeito. Claro. Pode dizer o que é. Esses anos todos, ansiamos pela volta do Senhor para entrarmos no reino dos céus, mas o Senhor ainda não retornou. Então, quando esse sofrimento terá fim? Sempre dizemos que o Senhor está à porta, mas Ele ainda não retornou. A nossa fé está muito fraca. Estamos em 2016. As profecias sobre a volta do Senhor já foram quase todas cumpridas. As quatro luas de sangue já ocorreram. Até os descrentes já sabem sobre a grande destruição iminente. Sendo assim, o Senhor já deveria ter voltado. Então, por que nós ainda não O vimos retornar? É. Meu coração está muito confuso quanto a isso. Se nós continuarmos olhando para o céu, aguardando cegamente o Senhor descer com as nuvens, poderemos nos reunir com Ele? É. A repressão e a perseguição do partido estão cada vez mais fortes. As nossas casas nem parecem mais as nossas casas. E quem sabe quando nós seremos presos? Quanto tempo mais temos que suportar esse sofrimento? Ansiamos para que o Senhor nos leve de volta para o céu e acabe com esse sofrimento. A grande destruição está perto de acontecer, mas o Senhor ainda não veio. O que está acontecendo? É. Todos não aguardamos a vinda do Senhor, mas o Senhor ainda não retornou. Quem pode ver através disso? Todos já vimos os desastres aumentando cada vez mais. As quatro luas de sangue já apareceram. É. Amém. Eu tenho ponderado muito essa profecia. O surgimento das quatro luas de sangue cumpre a lua em sangue. E a profecia nos diz, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Eu sinto que o grande e terrível dia pode ser uma referência à grande destruição. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu espírito. Essas palavras devem falar sobre o que Deus fará antes da grande destruição. Hum. Deve ser isso mesmo. É como eu compreendo essa profecia. Parece que antes da chegada da grande destruição, o Espírito de Deus dirá palavras que regarão os seus servos e servas. Eu sinto que o Espírito Santo realizará uma nova obra nos últimos dias. É uma nova luz. Graças ao Senhor! Graças ao Senhor! Aqui, as palavras ditas pelo Espírito de Deus e as palavras do Espírito Santo, ditas no livro do Apocalipse, as igrejas, parecem estar relacionadas. Muitos estudiosos da Bíblia confirmam que Deus criará um grupo de vencedores antes da grande destruição. Sim. É o que eu penso quanto a isso. A palavra do Espírito de Deus deve estar relacionada ao fato de Deus criar um grupo de vencedores. Aos olhos de Deus, os vencedores são todos servos e servas de Deus. Graças ao Senhor! Então é assim. Quanto mais pondero, mais penso que deve haver um grande mistério nessa profecia. Se esse for o caso, nós devemos buscar as palavras do Espírito de Deus e ver exatamente onde aparecem as palavras do Espírito Santo às igrejas. Ah, agora que disse isso, lembro-me da profecia do Senhor Jesus sobre as virgens prudentes irem à festa de casamento quando ouvirem a voz do noivo. A meu ver, devemos nos apressar e encontrar a obra do Espírito Santo e ver onde estão as pegadas de Deus. Isso é de suma importância! Irmão Fang, o que comunicou hoje é o esclarecimento do Espírito Santo. Fantástico! Graças ao Senhor! Você disse que as palavras do Espírito de Deus se referem às palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Isso me lembra que a Relâmpago do Oriente já testemunhou o retorno do Senhor, ou seja, Deus Todo-Poderoso, que expressou muitas verdades e iniciou a obra do julgamento pela casa de Deus, e agora está criando um grupo de vencedores. Você acha que isso está ligado ao fato do Espírito de Deus regar os servos e servas de Deus? Se esse for o caso, então temos um caminho. Vamos pesquisar rapidamente se a Relâmpago do Oriente é mesmo obra de Deus. Isso resolveria a questão? Sim. Vamos cuidar disso agora. Escute, irmão Fang, o que você disse hoje é de fato um novo esclarecimento. Louvado seja o Senhor! É algo que nunca tínhamos apreciado ler na Bíblia. Ah, é verdade. Graças ao Senhor. Mas se a Relâmpago do Oriente for mesmo obra de Deus, meu sentimento é o seguinte. A Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor Jesus já voltou, revelou verdades e realizou Seu julgamento dos últimos dias. Como é que isso é possível? O Senhor Jesus profetizou claramente que desceria com as nuvens nos últimos dias. Até agora, não vimos o Senhor descer com as nuvens e levar os crentes para o reino dos céus. Então, como dizer que o Senhor Jesus já voltou? Além disso, pastores e líderes religiosos dizem com frequência que todas as palavras e obras do Senhor estão na Bíblia, que não há palavras ou obras do Senhor fora da Bíblia. Portanto, nossa crença no Senhor está em nossa crença na Bíblia. Se deixarmos a Bíblia, estaremos traindo o Senhor. Não importa quando, devemos nos apegar à Bíblia e ao nome do Senhor. Assim, seremos levados ao reino dos céus quando o Senhor vier. Imafu, sobre recebermos o Senhor, estamos sempre ouvindo as palavras dos pastores e presbíteros, esperando o Senhor descer com as nuvens. Se há testemunho de que o Senhor já voltou, nós O condenamos e rejeitamos sem procurar ou pesquisar. Isso não está de acordo com a vontade do Senhor. Recentemente estive ponderando. Há boas ovelhas de todas as religiões e denominações que aceitaram a Relâmpago do Oriente. A maioria deles entende a Bíblia e é bastante compenetrada e inspirada. Sim. O fato de aceitarem a Relâmpago do Oriente deve ter ocorrido só após o investigarem muitas vezes. Sim. Não devem tê-la aceitado às cegas. Portanto, devemos investigar a Relâmpago do Oriente. Se a Relâmpago do Oriente for manifestação e obra do Senhor, não nos encontraremos com o Senhor? Sim. Se a Relâmpago do Oriente não for à volta do Senhor, também ganharíamos algum discernimento. Isso também não seria bom? Sim. Em vez de ficarmos presos na igreja sem lugar para ir, podemos pesquisar a Relâmpago do Oriente. É. Veremos se o Senhor realmente já voltou. Assim saberemos como estão as coisas. Isso. Irma Fu, isso não está certo? Devemos averiguar. É. Irma Fu, esperamos até agora, mas o Senhor ainda não voltou. O que será que está acontecendo? Graças ao Senhor! Graças ao Senhor! Irmãos e irmãs, estamos na parte final dos últimos dias. Quase todas as profecias sobre a volta do Senhor já foram cumpridas. Amém! É bem provável que no ano 2000, o Senhor descerá com as nuvens e levará os crentes para o reino dos céus. Amém! Graças a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Senhor! É errado esperarmos pelo Senhor desta maneira? Por que será que nós ainda não O encontramos? Senhor, Senhor, a Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor já voltou. Será que isso é verdade ou não? Ó Senhor, eu não tenho certeza. Por favor, me ilumine. Emafu, o que disse está correto. As profecias do Senhor sem dúvida se cumprirão. Mas recentemente, eu verifiquei todas as profecias na Bíblia sobre a volta do Senhor. Vi que quando o Senhor profetizou que voltaria, não diz apenas, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Também profetiza que ele virá como ladrão. Isso. Como o Senhor disse em Mateus 24, 43 e 44, Sabei, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Isso mesmo. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem. E temos também Apocalipse 3, 3. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre te virei. Essas profecias mencionam que o Senhor virá como um ladrão. Ele talvez venha em silêncio, sem que ninguém saiba. Sim. Portanto, quanto ao retorno do Senhor, não podemos determinar de modo arbitrário, e devemos pesquisar mais profundamente. Só assim garantimos que receberemos o Senhor quando Ele voltar. Devemos pesquisar mais. Irmão Fang, há vários lugares na Bíblia que profetizam que o Senhor voltará como um ladrão. Mas todo mundo religioso interpreta isso como ninguém realmente sabe quando o Senhor voltará. Isso. Parece correto. Agora que disseram isso, eu me lembrei de algum tempo atrás, quando eu me escondia na casa de um parente, e tive contato com pessoas pregando os ensinamentos da Relâmpago do Oriente. A Relâmpago do Oriente? Uhum. Eles me comunicaram das profecias do Senhor. Como em Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. E em Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E também em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Pela interpretação das palavras do Senhor, ele voltará como um ladrão, e isso acontecerá à meia-noite, quando alguém testemunhar Eis o noivo. Isso explica que em um momento que ninguém sabe, Deus se tornará carne como o Filho do homem e descerá para falar e trabalhar em silêncio e em segredo. Nem todos enxergam ou sabem, só quem conhece a voz do Senhor reconhece que Ele é o Senhor e o aceita. Isso mesmo. Também dizem que só quem atenta para a voz do Senhor quando ouve que alguém testemunhou a volta do Senhor é posto diante do trono para participar do banquete com o Senhor. Ah, o que dizem está correto. O Senhor Jesus deixa claro nessas passagens das Escrituras, nem todos verão o Senhor voltar, só quem reconhecer Sua voz o encontrará. Se o retorno do Senhor é descer com as nuvens como imaginamos, então todos não enxergarão o Seu retorno? É. Parece que a maneira como o Senhor voltará é mesmo um mistério. Irmã Xiu, ao ouvir Suas palavras, parece que o que foi dito pela Relâmpago do Oriente está de acordo com as profecias do Senhor. Uhum. As profecias do Senhor Jesus de fato mencionam que devemos ouvir a voz do Senhor. Uhum. Isso. Parece que devemos ouvir a voz do Senhor para testemunharmos a Sua volta. Uhum. O que vocês disseram faz sentido. Nós nos apegamos à profecia sobre o Senhor descendo com as nuvens, mas ignoramos outras profecias sobre o Seu retorno. Uhum. Isso. Por isso cometemos erros facilmente. Uhum. Isso. O céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra do Senhor há de passar. Isso. Isso. E como todas são profecias do Senhor, elas com certeza serão cumpridas. É. As palavras do Senhor não deixarão de se cumprir. Sobre como as palavras do Senhor serão cumpridas, deve sem dúvida haver mistérios e verdades que nós não compreendemos. Tem razão. É verdade. Sim, tem razão. É. É. Nesse caso, não devemos ser tão arbitrários. É verdade. Esses anos todos, a Relâmpago do Oriente tem testificado que o Senhor já voltou. É. E proferiu verdades a fim de realizar Seu julgamento dos últimos dias. Mas o que acontece é que nós nunca as investigamos. É mesmo. É mesmo. E seguimos aqueles pastores e presbíteros ao negar e condenar a Relâmpago do Oriente. É verdade. É verdade. E pelo que parece, nós todos podemos estar errados. É. Nós devemos pesquisar a Relâmpago do Oriente para vermos se o que pregam é o caminho verdadeiro. Sim. Devemos investigar. Sim. Isso. Irmã Chu. Sim. Pode convidar alguém da Igreja de Deus Todo-Poderoso para comunicar para todos nós? Claro. Devemos investigar. Sim. 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 Amém.